E agora o Atacado Vitória vai passar pra vocês um pouquinho do kit da Catavento A Catavento é aquela marca elaborada, olha o detalhe da sainha com shorts embaixo O detalhe desse macacão, gente, com esse tecido extraordinário Olha esse conjunto no masculino, com essa bermuda com lycra, com detalhe Na parte de dentro, com a gola, com detalhe em couro O kit da Catavento é um kit de marcas elaboradas E é um kit todo detalhado, né? A gente pode ver no passar das peças É um kit composto por conjuntos e vestidos Ah Vitória, eu preciso de um kit mais arrumadinho A minha intenção é começar com peças mais arrumadas Qual kit você me indica? Eu super indico o kit da Catavento O kit da Catavento, a grade dele vai do 1 ao tamanho 16 Ele não tem peça tamanho bebê Ele vai aí uma média de 13 peças do 1 ao 3 14 peças do 4 ao 10 E 3 peças do 12 ao 16 São aquelas peças todas com detalhes Um detalhe em bordado, um detalhe em lycra, um detalhe em brilho O cinto no masculino Bastante peças com moletinho Que hoje o moletinho é o que está em alta, né? Tem a sarja, porém o moletinho é o que está em alta hoje Então se você precisa de um kit elaborado Eu super indico o kit da Catavento para vocês Ele é composto por conjuntos e vestidos Ele não tem peças de bebê Vai aí a média de 40% do 1 ao 3 E 60% do 4 ao 16 E ele vai uma média de 14 vestidos Então não perca tempo Entre em contato agora mesmo conosco E finalize o seu kit todo lindo Todo delicado, todo caprichado Da marca Catavento Que o atacado Vitória preparou para vocês É um aplicativo Todo efeito É um aplicativo E aí E aí